E aí Faz o gol rapaz Olha o carequinha sozinho Nossa Que queda feia Aí é falta O cara é muito chorão Oi É eu né Bora bora Tem outro pra entrar aqui Vai jogar Aí eu que vou entrar Toca lá o cara só arranca a grama Passou Bate Não chuta mais não É feio Bora bora Faz o gol Ah que pelada feia Eu não sei o nome dos caras Vai complicar lá Só sei do grandão Do troca luz lá Do troca lâmpada Que eu sei Ó Vimare Que lapatada nessa bola Nossa Vai lá Mazinho Toca O Mazinho Tocou Arranca tudo Que jogo feio Menino Bora aí Toca a bola Delegado Ajuda aí Ó o Ender Vai fazer o gol Quer ver Mazinho Chuta Golaça hein Quase Rapaz do céu Ixi Perdeu a bola Ixi Maria Nossa Essa foi feia hein Sai que eu vou entrar no seu lugar Mata o cara Desse tamanho em cima dele Você quer o que ué Três metros em cima do homem Não foi nada Esperou o contato O contato veio Se jogou Dava uma maré Para simulação Não vou jogar hoje não O trem está feio moço É segunda-feira Começou a semana hoje gente Nossa Rapaz Mas não sai gol não aí Ninguém chuta para o gol Deixa eu entrar aí para ver Como vai virar isso aí Arranca a grama Faz esse gol rapaz Olha o Endo rapaz Que velocidade do Endo Dois caras marcar o homem Nossa Cuidado aqui Me acertar aqui Olha o juiz Olha a cara de bravo dele aí É isso aí Olha o juiz Obrigado Obrigado Obrigado